EE llegue-se opa, estás a brin... U phasesho Ups credo.... Ok, desculpá becausese que ia morrer WTF Gameplay com ASMR que eu não quer que a minha vizinha me parta os cornos Portanto vai ser assim Pois, pessoal, como é que é? Está tudo? Pois é, estamos aqui hoje, hein? Ai, caralho, que eu vou atacar o Voiboy. Chupa, Voiboy, chupa. Estás a gostar? Rui a Candyland. Ok. Foda-se, isto ainda é comprido, mano. Oh, meu Deus, o mundo... Xami! Xami! Eu quero dizer... Isso foi o meu... Sim, bom e até logo! Eles não vão... Eu tiro esta parte do fim. Esta é dedicada a mim mesmo! Meu Deus! Eu sou tão fixe! Obrigado, Dino, por fazeres parte da minha vida, pá! De nada! Grande... Epá, fogo! Quando é dedicado a pessoas que valem a pena, até o gameplay sai mais fluido, pá! Sem dúvida, grande Dino, pá! É uma honra para mim! Olha bem! Tem que ser daqui para ali! Hum! Hum! Tá se vrindo... A. O. O. Que é a puta de sniper, mano? Eu não sei quem é, caralho. Não sabes quem é o Stephen Curry? Eu não sei, estou brincando que sei, caralho. Ah, pronto. O gajo está lá nos... Passa a puta da bola. Olha para mim todo aberto, meu. Ai, o caralho. Não, mas não passes. Não era isto que eu queria fazer, cara. Passa, passa. Passa. O que é isso? Calma, não, está fechado. Oh, mano, achas que metes isso? Sabes que... Um gajo tem que se adaptar às novas tendências. Carregado o ovo! Eu e a Bárbara no fim, os maiores, meu. Ok. Podem não acreditar. Esta foi a minha primeira vitória desde que o jogo saiu. E não foi bem tua, não é? Foi mais nossa. Sabes que eu imagino que isso seja verdade, ou não? Ai, é gai. Obrigado pelo 100 euros. Tu és maluco, bro. André, obrigado pelos 5 euros, cara. Eu não posso falar alto, caralho. So, that is the cool part of this. André, obrigado. Conhecimento do Conference. A conexão da conexão não é inestable. O seu Volibear? Caralho. Que a puta! Estou a falar baixinho, tenho o micro muito alto. Ora bem, vamos copiar o gajo, alguém tira o print? Alguém tira o print? Alguém tira o print? Guys? Para já? O gajo tinha o cu no ar na frente? No zoom, ninguém estava à espera de ver um palhaço animado. É tão boé pessoal até tirar fotos. Oh! Oh! E eu assim, e que pá? Estás a olhar e? Hum? Hum? Pá, foi muito engraçado. Nossa, rimos para caralho. Eu ri pelo menos, é o que interessa. Olha, não, eu só quero que vocês leiam o grande Gugas. Yo, Moraes! Sup, fucker! Yo, também sou coeta street, man! Yo, sup, fucker 2! Yo, sir, brother, you good night! Sou eu, se não tens no teu beijinho, que faço eu! É rolar-me! Foda-se! Rolar-me! Rolar-me! Faço eu! Eu não consigo roubar! O que é isso? Isso não está a citar! Eu disse o que, por amor de Deus, o nome de Deus! Roubei, 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 roubei! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não acredita se você acha que isso é mover e tudo mais, você está no seu direito de não acreditar. Então eu peço que vocês podem se retirar do vídeo, que vocês têm essa opção caso vocês não saibam. Dá pra sair do vídeo, não é obrigado. Ah, ok. Foda-se. Foda-se, ainda vai, mano. Drive so fast, that it can go on top of water. Caralho! O que é isso? Foda-se! 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 Um gajo gastado de dinheiro para se ferir é... É para passar além esses gajos. Oh, dá para ir por aqui! Oh, mano, que burro! Burdred! Puta puta de burro, Dred! Tenho alguns amores aqui na... Na NBA. Ah... Oi! Ei, ei, moguito! Por favor! Hooooooou! Ahem... Só pago um daqui a um mês! Ahem... Amigos, foi uma jornada fantástica... desde trolar os nossos amigos na na chamada do Zoom até até bater aqui a cabeça nas barretas pá, foi uma espécie agradável quero agradecer do fundo do coração a quem esteve aí quase a noite toda obrigado do fundo do coração, obrigado, a sério fizeram com que isto não fosse tão mal não sei o que A CIDADE NO BRASIL